O vídeo de hoje vai ser relacionado a Wesley Alemão e MC Gui que fizeram as pazes. Então, rapaziada, eu acho muito interessante eles terem feito as pazes porque era uma amizade bem da hora. O rapaziada do público acompanhava, achava da hora, enfim, então os caras se resolveram. É isso minha tropa, tá ligado? Só sucesso aí pros dois. E eu vou colocar o trecho do vídeo pra vocês, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo, deixar o like e se inscrever no canal, vai tá ajudando muito o Beltrampo, mano. Vamos bater aí um milhão de inscritos que não falta muito, não. Pode ficar com o trecho deles fazendo as pazes aí. Aí família, ó quem veio... Ih, desculpa aqui, ó. Tá em choque! Tá em choque! Aí, o improvável aconteceu aí. Faz tempo que eu queria fazer... Da hora, rapaz, sucesso! Aí família, ó, dependente de qualquer coisa, trocamos um papo aí, certo? Não quero saber de fofoca, de nada. Agora pode soltar aí, ó, não existe mais briga, certo? Solta aí no site aí, filho. Não sei o que acontece, cara. Agora ele tá com dinheiro, se eu cair com os bagunhos dele, eu caio que se foda. Agora que eu não vou pagar mesmo. Agora que você não vai pagar, cara. Tá fudido. Agora o pai tá online. Então, rapaziada, eu vou trazer outras coisas pra vocês aqui também, relacionado ao Jonga, que o nosso canal é sobre rap, trap e funk, né? O Jonga falando aí sobre algumas ideias tortas. Pega a visão. Então, assim, eu conheci muita coisa nova, sacou? Inclusive esse lance dos podcasts. Conheci muito canal, canal de política, mano. Fico vendo canal de política. Isso aí eu ainda faço muito. Tanto da galera da esquerda quanto da direita, que eu quero principalmente saber o que os caras de lá tão pensando, tá ligado? Eu gosto de saber o que o cara de lá tá pensando e às vezes eu acho que eu gosto de sentir raiva. Ah, mano, assim... Nossa, eu falo assim, eu vou ver isso aqui porque vai me dar um ódio. É, eu não gosto muito de ficar sentindo raiva não. Tanto que quando eu começo a sentir muita raiva, tipo vergonha alheia, eu tiro porque me incomoda. Não, vergonha alheia é assim, mas raiva eu gosto. Eu fico ali assistindo. Não é possível que você arrombado tá falando isso. Aí eu fico assim. Ah, é legal. Não, não, bota fé, mano. Bota fé no que você tá falando. Mas eu gosto de assistir mais por uma questão de, tipo assim, construir meu argumento também, sacou? Como que eu vou discutir com o cara sendo que eu só sei o que as pessoas que concordam comigo pensam? Tá ligado? Boa, boa. Né? Eu acho que hoje tá tudo muito assim, né, mano? Mas você não acha que foi isso? Se posiciona aí. Se posicionar é, tipo assim, se posicionar é concordar com o que todo mundo tá dizendo. Sim. Eu quero muito mais também, é, é, dar um argumento às vezes que provoca, que provoca uma reação diferente pra ver o que as outras pessoas tão pensando e chegar num ponto mais interessante. Chegou as que discordam de você, por exemplo? Não, eu gosto que discordam de mim, gosto de discordar das pessoas e eu gosto de discutir, mano. Mas eu acho que foi... É nosso hobby. Eu e Paulão, a gente, mano, a gente briga, tá ligado? Parece que eu perdi a amizade, mas nunca perde, mas a gente briga, velho. Tá ligado? Você é um ignorante aí eu falo, tá ligado? Tipo assim, você é um ignorante. Tréplica. É, então assim, é foda, mano, tipo, você tem que, porra, a zona de conforto é muito chata, né, velho? Tipo, porra, todo mundo concorda, todo mundo concorda. Mas você não acha que foi esse comodismo que trouxe pra gente naquele 2018 lá? Opa! Com certeza. O pessoal ficou cômodo. Também. Já era. Também. Isso faz parte. Eu acho que a gente esqueceu de se comunicar com quem era mais importante se comunicar, que era quem tava ralando, quem que tava construindo o mundão, tá ligado? Sacou? E nós só conversávamos entre nós. Pô, isso aqui é errado. Isso aqui é errado. Ah, eu também concordo. Ah, isso aqui é errado. Ah, é verdade. É errado. Aí ficava tipo assim, tá ligado? Aí quando a gente falava, isso aqui é errado, aí o cara falava, não, eu acho que é certo. Fascista, tá ligado? Tipo assim, sacou? Sendo que tem várias pessoas, é o que o Brau falou aquele dia lá, tá ligado? Tem que voltar pra base. É, mano, eu não posso acreditar, tá ligado? Que essa pessoa que, assim, hora ou outra, claro que pode ser, claro que tem gente, sabe, filha da puta por aí. Claro que tem, do nosso lado, mas não é possível, mano, que pessoas que a gente tem relações tão da hora aí pelo mundão, que a gente construiu coisas tão da hora. da hora, sacou? Ou seja, tipo assim, simplesmente um fascista, tá ligado? Tem gente que, mano, é desinformada mesmo, velho, nem todo mundo teve possibilidade de sentar a bunda na cadeira e ficar na universidade estudando com o professor falando lá na frente não, tá ligado? Sacou? Tem gente aí que na época deles, mano, a universidade era uma parada que, tipo assim, era um sonho tão distante, mas tão distante que eu não sei nem falar de qual distância que a gente tá dizendo aqui, tá ligado? Então, tipo assim, eu não posso simplesmente olhar pra essa pessoa, tá ligado? Simplesmente pôr o dedo do meio e falar, sai pra lá. Porque essa pessoa, muitas vezes, podia estar do meu lado construindo uma parada muito mais interessante, né, velho? Sacou? Então, assim, é isso. Aí, caminhamos pelo lado errado e tamo aí, a resposta tá aí hoje. Nós também somos responsáveis por isso. Sacou? Nós também somos responsáveis por isso. E apesar de eu, Gustavo, não ter tido essa postura, porque por eu ter entrado nessa parada de movimento social, de político um pouco mais novo, ali na época que eu entrei na universidade, que foi uma parada foda que eu pude entrar, tá ligado? Que eu sei que muita gente não pôde. Universidade Federal, então tava ali nos movimentos tudo, fazendo a parada acontecer. Apesar de ali eu já ter notado que tava rolando isso, tá ligado? Que a gente ficava dentro da universidade, mas não comunicava com a favela que tava ali na universidade. Eu, pra mim, era natural, porque eu vivia na cidade. Eu não vivia, tipo, dentro da universidade. Eu vivia lá em Mariana, lá em Ouro Pedro, vivia na cidade. Jogava bola com os meninos lá da região, tá ligado? Então, crescia ali fazendo todas as paradas, né? Então, tipo assim, eu já tinha esse contato com a rapaziada, mas sempre questionava meus parceiros, falava, maninha aí, vocês vão ficar aqui concordando todo mundo, ninguém vai lá conversar com os caras. E não é no quesito, tipo, colonialista de levar a luz pra ninguém, não, como se as pessoas fossem burras, tá ligado? É conversar, é debater, porque às vezes o pensamento dos caras lá tá certo também, aí. Como é que fica? Se o pensamento dos caras lá tiver certo. Não, mas nós não podemos voltar atrás, porque nós já decidimos que é assim que funciona o mundo, tá ligado? Orgulho, né? Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, só aí. Agora é Bolsonaro, daqui a pouco é Hitler de novo, sacou? Então, tipo assim, mano, eu não tô falando que, tipo assim, nós somos os culpados, até porque esse lance de culpa é uma parada muito cristãzinha, assim, tipo no quesito ruim da parada, sabe? Tipo, ai meu Deus, perdão, tá ligado? É responsável, nós somos responsáveis, é responsabilidade, tá ligado? A gente também é responsabilidade pela merda que tá rolando no mundo, tá ligado? A gente também tem responsabilidade por isso. Então assim, justamente por faltar comunicação com quem era principal de se comunicar, que nós chegamos nesse ponto, tá ligado? E você acha que nós tem jeito ainda, mano? Tem que ter, né, mano? Falta de fé é luxo de quem tem dinheiro já, né? É. De rico, rico tem que ficar, rico não precisa de ter fé em nada, não. Tem que ter fé só no carvão mesmo, entendeu? Põe a mão no bolso e fala, é isso aí. Já era. Não, não tem jeito, nós não, pô. Mas você é um cara que é paciente, tipo, você vê uma coisa acontecendo do seu lado, um cara próximo a você, tendo umas ideias meio tortas, vai chegar no cara e vai trocar uma ideia com ele? Mano, ser paciente não é, tipo assim, ficar assim, meu amigo, meu amor, vem cá. Não é isso, mano. Ser paciente é ter paciência de trocar ideia, mano. Sim, é isso que eu falo. Tá ligado? E o cara também tem que ser paciente comigo pra me falar por que ele pensa daquele jeito. Vai que a ideia dele não é tão torta que a minha que é. Sim. Tá ligado? Eu aprendi isso várias vezes aí na rua, tá ligado? Teve discussões que você tava achando que você tava certo, você ouviu, aprendeu e mudou de opinião, vamos dizer assim. Um milhão de vezes, principalmente, dentro de casa com a Malu, tá ligado? É muito louco, porque é uma convivência intensa, né, mano? Convivência intensa, você tá ali construindo um tanto de coisa com a pessoa, né? E, porra, toda hora ela te questiona de uma parada. Isso faz você se questionar, tá ligado? Na hora é muito difícil assumir que tá certo ou errado. Mas é por isso que eu tô falando, você dá paciência. Você conversa com o mano ali, com a mina ali, você vai trocando ideia, vai trocando ideia. Na hora, quase impossível dele falar a verdade que você tá certo. Mas, mano, o cara vai pra casa e vai pensar. Isso aí não tem jeito, tá ligado? E é direto. Todas as vezes eu sempre acho que eu tô certa, a Malu sempre acha que ela tá certa. Isso é fato, sacou? Mas na hora que eu vou... Mas na hora que eu vou... Na hora que eu vou dormir, sacou? Na hora que os ânimos tá um pouquinho mais calmo, eu penso. E aí eu tenho que mudar, tá ligado? Porque se eu não mudar, eu vou perder. Então, rapaziada, o vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like. Pode se inscrever no canal. Ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo, valeu? Vai tá ajudando muito o meu trabalho, então vamos pra cima, rapaziadinha.